O céu está a minha filha, o Vaz Mãe, 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 o Iago, quem mais? Duas mulheres, tem que faltar. É Neide. É Neide, eu, e daí? É três, né? Três, falta um. Acho que é a que morreu a Terezinha. Não. Não é a Terezinha, é a irmã. É a Elzinha. É a Elzinha. Elza e você, é Neide. Vem os homens. Os seres. Tem mais. O Célio, o Célio. Faltou um. Acho que sim. O Celso. Celso, falhei, parece. O Demir, o Celso. E o Célio, ou eu, o Célio. 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 Não, o Célio. E daí, das mulheres, o nome de todas. da Neide. E a Neide. Estê. Estê é você. É. O lugar é você. E os netos? A senhora lembra? Sim, a senhora. Não vou nem mexer no meu trabalho. Não, não vou mexer. Não. É só a senhora ver quantos que a senhora lembra. Tem muitos netos. Bicho. Os meus, que a senhora vê mais. O Célio.